É um defeito legal pessoal, é uma Factor 150 2021, 2021 com 19.450, erro 01. Ficava direto funcionando o motor da bomba. Ah tá, é o que eu deixei desligado aqui. Esse erro 01, que está aí dizendo erro 01, é que o painel não consegue conversar com a ICM. Isso que diz aqui no manual. Erro 01, visor multifuncional, o painel. Os sinais não podem ser transmitidos entre a ECU e o visor multifuncional. Ou seja, não está conversando com a ICM. Vou ligar aqui ó. Liguei de novo aqui. Ó, vai acender aqui ó. Acendeu. Erro 01, não consegue conversar com a ICM. Ó o barulho. Tá? Está agitando direto. Aí que eu vi mais. Eu estou medindo a tensão, o fio azul aqui do sensor de queda que fica aqui debaixo ó. E não vem 5 volts aqui. E quem manda esses 5 volts, bem calibradinho, reguladinho, é a ICM. Ó. Está dando 55 milivolts. Olhando aqui para o manual, está vendo o fio azul? Fio azul alimenta 12 sensor híberdo, 14 e o 15. Deixa eu ver o 14 e o 15 e o 12. Ó, 14 sensor de inclinação. 15 sensor de velocidade. E 12 sensor híbrido. Esse fio azul que eu estou pegando aqui pessoal. Ó. Agora vamos contar o defeito que aconteceu. O rapaz parou a moto. Igualzinho a outra que deu defeito na Factor. Ó. O painel não acendeu. Ele deu um tranco. A moto pegou. Aí ele falou que levou um choque aqui. Mas que não tem nada a ver. Acabou medindo o cachimbo dele. Nossa, está estranho. Nossa, está duro mesmo. Bom. Aí o que aconteceu? Ele levou um choque aqui e a moto depois parou de funcionar. Alguma coisa do tipo. Eu estou achando que deu mau contato. No. No. No fusível que está tudo oxidado. Eu já dei uma raspadinha nele. Vai, não vai. Dei uma raspadinha ó. Vai ver que ele parou. Deu um azar. Deu mau contato. Vou medir a chave de contato ainda para ver. E o que aconteceu? Ele deu um tranco e... Se você der um tranco em uma coisa dessa e não estiver conectado a bateria. A bateria serve para regular a tensão de carga. Sem a bateria, o regulador não consegue estabilizar a tensão. Aí vai para um valor absurdo e queima a ICM. Aí eu levantei essa hipótese. Aí ligamos para o cliente. Aí ele falou isso mesmo. Pegou no tranco. Igualzinho outro rapaz que queimou a ICM. Olha pessoal. O cliente falou que levou um choque quando mexeu na vela né. Olha o problema de ele ter levado o choque. Ele não tem aquela borrachinha aqui de vedação. Para não entrar água da chuva. E o pino dele ó. O pino. O pino da vela está solto ó. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Olha. É para bater. Ou seja, escapou a alta tensão. Ele levou um choque na mão. Ele falou. Então é isso. Pega Juna. Do cliente. Do fornecedor. Nossa. Não dá foco. Que coisa estranha. De um fornecedor aqui de cartão. Cânion. 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 Que isso. Cânion. Cânion. Tá. Esse aqui ó. Esse código aqui ó. 2RP0. 2RP00AN63840BR. No anterior. No anterior. Se viu né. Que eu mostrei para vocês. Não tinha tensão de alimentação da. Do sensor de queda. Nem da fonda lambda. Ah. Sensor de queda. Do TPS né. Sensor híbrido. E. O que mais. Mais uma coisa. Não sei. Ah. A temperatura do motor. Agora eu. Já peguei ó. Liguei a chave ó. Tá vendo pessoal. Agora vem a alimentação. Antes não vinha nada. Da ICN ruim. Então pessoal. Depois que eu troquei a. ICM. Ela pegou. A Factor. 2021. Só que. Ao acelerar. Morria. Tá. Então. Eu vim aqui ó. Nesse manual. Pesquisei aqui ó. Com a posição do. Acelerador totalmente fechado. 0,68 volts. E com o acelerador. Estou completamente aberto. 3,88. Isso aqui. É usando a ferramenta. E o notebook. Ferramenta de diagnóstico tá. Aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem a cor do fio. Ah tem aqui ó. É preto azul. É terra. Amarelo azul. E azul. Azul é 5 volts. Que vem da ICM. O preto azul é o terra. E o amarelo azul é o que. Excursiona. Que vai. Na posição. 0,68. Totalmente fechado. A. O acelerador. TPS né. E. 3,88. Na posição completamente aberta. Tá bom. Então foi aí que eu peguei o defeito na. No TPS. No sensor híbrido. Aí nós colocamos um da T-Mac. Funcionou direitinho. Tá pessoal. Então é isso que eu vou fazer. Vou. Juntar tudo agora. E mostrar pra vocês. Como que eu resolvi o problema. Aqui pessoal. Isso aqui é o. Sensor híbrido. Da Factor 2021. Ela não. Excursiona. A tensão. Do TPS. Aí eu troquei. Ficou bom. Então. Só pra constar. Que é o original que deu pau. Original da Yamaha. Tem esse símbolo aqui. J1216BA. Tá. Isso aqui que deu pau. Olha aqui pessoal. É aquilo lá mesmo. Não funcionava. A tensão do TPS. Porque quando queimou a SM. Acho que a SM jogou 12 voltos aqui. E como queimou essa peça. Aí eu não sabia. Compramos a T-Mac aí no. Um amigo. É. bowsaneceis. Ó. Que interessante ó. Que legal né. Funcionários. O rei do paralelo. RES de três mesas. Temávio. Funciona né pessoal. O que tava aqui. que queimou. Na hora que ia acelerar. Na marcha Holdings já iliava até. Mas na hora que ia acelerar morria. Descursionava a atenção do TPS Agora, ó Antes você fazia assim, acelerava um pouquinho e morria Então é isso, por enquanto